O lugar e o tempo que eu falei, se eles tiverem recebido a mensagem, vão chegar aqui. Agora. Sabem por que eu não gostei de drogas? Porque eu sempre tive medo de ver coisas estranhas. Tá bom, leva todos lá pra dentro, tá? E fala pro Oliver que eu já volto. Aonde você vai? Como a gente vai lutar com aliens, eu pensei em arranjarmos uma alien nossa. Já achou a Terra certa? O aparelho de Tarkin te mandou pra Terra 38 quando você conheceu ela, então ela deve estar lá. Só pra você saber, tô fazendo isso porque estamos numa missão. Não vou deixar meus problemas com você atrapalharem tudo. Tá. Talvez eu não acerte de primeira. National City. Espere estar no lugar certo. É. Porque se não for o lugar certo, Alguém vai ficar muito confuso. Barry? Oi. Eu sabia, eu sabia que era você. Eu sabia que era você com um negócio estranho de velocidade. Desculpa, é que a gente demorou um pouco pra acertar o lugar, tá? Esse é meu amigo, Cisco. Bom, amigo é muito forte, nós trabalhamos juntos, oi? Oi. E parabéns. Esse universo é muito legal. Obrigada. Você lembra do ano passado, quando eu te ajudei e você prometeu fazer o mesmo por mim? O que aconteceu? A equipe arqueiro tá aqui? A equipe lenda está aqui? Tá todo mundo? Eu acho que sim. Nate e a Maya ficaram de olho na Wave Rider. Os novatos. Isso foi maneiro. Galera, valeu por virem. Barry, achei que ia trazer um alien. Mas é, nós trouxemos. Pessoal, essa é a minha amiga, Cara Danvers. Ou como é conhecida na terra dela, Supergirl. Mas por que Super? Mostra aí. Estou convencido. Melhor equipe de todas. Laboratório de Star. Tá bom, eu acho que eu sei. É, Oliver? Arqueiro Verde. Jig? Espartano. Tia? Speed. Legal. E Sarah? Canário Branco. Jax? E Professor Stein? Nuclear. Aaron? Palmer, o átomo. E Mick? Ah, onda térmica. Ah, e... Iris? Caitlyn e Felicity. Uh! E você, você tem poderes de gelo, mas não pode usar? Tem poderes? É uma longa história.